Bom, vamos falar agora do troféu Mesa Redonda? Gente do céu! Você perdeu! Você perdeu a exibição da melhor premiação do futebol brasileiro? Perdeu? Então ó, lascou-se! Não, mentira! Não tem problema, tem sim! Tem problema sim, perdeu, foi maravilhoso, tá, tá por fora. Mas, como a nossa chefe, Fátima Rogério, é muito boazinha, nos próximos dias, ela deixou a gente escalar a seleção dos ganhadores do troféu aqui no Gazeta Esportiva. Então, nós vamos começar pela categoria goleiro. Roda! Muito bem, começamos a entrega do prêmio com a categoria goleiros. Vamos aos indicados. Goleiro. Alex Muralha. Flamengo. Jailson. Palmeiras. Vanderlei. Santos. E o vencedor, é? Ele tem 1,86m, 27 anos e um apelido que faz jus às defesas incríveis que ele fez durante todo esse campeonato. Alex Muralha, do Flamengo, vem pra cá! É um grande prazer estar recebendo o goleiro Muralha. Muito bom ano. Parabéns, Muralha. Grandes defesas, grandes momentos pelo Flamengo. Chegou a ser uma surpresa pra você o que o Flamengo fez este ano? Porque a gente sabe que estava evoluindo, estava melhorando. Mas, de repente, brigou até o final com o Palmeiras. Olha, não foi uma surpresa, não. A gente, pelo trabalho que a gente estava fazendo, pela dedicação de todos os companheiros, de toda a diretoria, eu tinha certeza que ia ser um ano muito bom. Infelizmente, não conseguimos o título, mas estamos brigando até o final pra, no mínimo, ser o vice-campeão do Campeonato Brasileiro e foi um ano maravilhoso pra todos nós. Quem te colocou o apelido de Muralha? Olha, foi o comercial de Ribeirão Preto, né? Foi um apelido carinhoso que a torcida acabou me dando. Foi no último jogo que eu tive lá. Feliz por isso e ficou até hoje. E é legal. O apelido por um goleiro, Muralha, nada melhor, né? Com certeza, né? É um apelido forte, né? Então, tem que trabalhar bastante pra fazer dias a isso. Segue a vida no Flamengo ou ainda é muito cedo pra gente falar isso? Não, tenho contrato no Flamengo ainda. Continuo no Flamengo, feliz. E agradeço a todos que votaram aí e a todos os meus companheiros que me ajudaram a estar aqui neste momento. Quem é o padrinho ou a madrinha do Muralha, o goleiro do ano aqui no Troféu Mesa Redonda? É uma madrinha, Flávio. É a esposa dele, Tairine Seifert. A nossa Tairine Seifert está aqui com a gente pra fazer a entrega. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos fazer a entrega, então? Bacana. Cuida bem do Muralha porque a torcida do Flamengo está toda de olho, hein? Não, ele merece. Ele é esforçado, disciplinado, ele merece. Bacana. Vamos fazer a entrega, então? Vamos lá. Parabéns, Muralha. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado aos dois. Muito obrigado. Que legal. Estou aceitada aqui com os meninos, bateram o papão. Eu vou voltar a ficar aceitada aqui de novo, vamos conversar. A gente estava falando... Pior se você estivesse aqui no meio, querendo a aula. A gente estava falando assim, porque a gente tem que fazer nossa confraternização de final de ano, não? Não, não seria... Até porque, inspirada pela festa do Mesa Redonda, foi muito bonita. Foi maravilhoso. Bom, você perdeu, durante toda a semana a gente vai estar mostrando aqui trechos do Troféu Mesa Redonda e vai ter a reprise, né, João Batista? Que dia aqui vai ser? E diga-se de passagem, o Muralha que fez um belíssimo campeonato. Sim, sem dúvida. Mas o Celso achou... É, na minha seleção, o Jailson, né? Mas aí, cada um é cada um. Não tem como você ter unanimidade. Mas o time do Palmeiras, ele oscilou menos do que o Flamengo e por isso, talvez, no meu entendimento, o Muralha acabou entrando mais em evidência, né? Sem tirar o mérito do Jailson, que fez um belíssimo campeonato. O Jailson não perdeu nenhum jogo. Segurou toda a pressão de Subspio Praça. Então, mas o Muralha representou, no meu entendimento também, muito bem os goleiros aí. Ficou ótimo, em ótimas mãos aí, a premiação de melhor goleiro. Ele perdeu um jogo, sim. Perdeu para o Santos. O Jailson? É. Desde a... até a confirmação do título? Sim. Perdeu para o Santos. Sei lá, Primo Ribeiro não falou isso para mim, não. Não. Falou isso para mim. Não perdeu nenhum jogo.